Banhem a batida! Música é o melhor do NED! Arriba-se! Não tem um motor de ouvido, não! Não tem aquela... sensação de... Ajuda aqui! Ativa! Vamos levá-la! . Aperta o passo, gente boa! . . . Quase com ult. Eu ulti contigo. Eu cuidarei de você. Glep. Glep, eu tenho a reaper da fumaice e hog. Eu não vou. Eu não vou. Ah, eu estou nao. Eu não vou. Eu não vou. Eu estou nao muito nao. Eu estou nao muito nao. Eu estou nao muito nao. Eu estima e eu estou nao mais nao. Já está nao muito nao. Não venha em volta. Gui, eu estou nao muito. Gui, eu estou. Vá comigo, eu estou nao muito nao. Eu não quero que você esteja. Estou nao muito. Não venha em volta. esse último ponto é chato de levar eu não sei fazer uma direita fazer a gente passa o ganho de a gente outra junto não sei se quem jogou um é melhor era melhor a reinhardt zarya a morte observa o campo de batalha os adversários atacarão em 30 segundos não esqueça de alongar antes de fazer exercício que hipótese interessante entendido a gente se entende como você consegue mover 5,4,3,2,1 os adversários estão atacando rogui, turiça, ronzo, lúcio ronzo da selling epic 3 ronzo estregala e aí e aí e aí e quando nos deparamos com o revés precisamos desafiar nossas na hora valeu e quantas vezes você mais teria minha habilidade suprema está 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 Próximo Acho que eu vou pegar Bluefish. A gente se entende. Olá! Você consegue vender. Depois te mando o preço da comprida. A habilidade de superar, pega a sua! Vai lá agora! Morreram. Preciso ir para onde precisam de mim. O Supremo está pronto. Fiquem comigo. Dano amplificado. Eu vou cuidar de você. E eles estão me atacando! Acionando a matriz. Dano aumentado. Diogo! Agora! Vamos ver, Clare! Agrupada! Não é a sua hora, hein? Não é a sua hora, hein? Eu vou tentar. Não é a sua hora, né? Eu vou tentar. Não é isso? Muda! Ah, foi mal. Um cê demais. Não! Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai pro Brink, vai. Vou voltar, vou voltar. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Segurança. Fiquem atrás da barreira. Rog vindo por trás. Vem. 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 Eu não me curou, eu matei todo mundo. Deixa eu dar res. Não, tu deu. Tu deu. Raiooo. Mas a gente tava na minha frente e não me curou. Acontece. Tem gente que é assim, tu vai pedindo cura na frente e não cura. Estão de Tracer. Tá, eu levei tudo. Começando mais uma vez do zero. Tracer não vai fazer nada com só um tiro assim. Eu tô quase com ult. Tracer 1. Morri. Eu tenho ult. Tracer não vai fazer nada com só um tiro. Eu acho que tá presidiosa. Ah não, vamos lá, eu pego. É sério? É sério. Vou esperar a ult do Rog acabar pra usar. Não resistam. Ele é elixir. Nunca morre. Marca devagar. Eu pego. Se vocês aguentarem eu volto. Boa. Boa. Lúcio não tá muito low. Lúcio não tá muito low. Chega, Pomp. Chega. Lúcio não tá muito low. 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 Não, não, não... Chega, chega. Você não está indo, não está indo. Estou aqui para cuidar de você. O que é isso? Eu ulti. Eu ulti. Boa. Eu vou muito last. Abate dobro. Valeu. Valeu. Tchau.